Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu gostava por perguntar onde o Sr. estava em maio de 2011 e relembrar a situação de bancarrota que o seu governo, que o seu partido nos deixou e convém não esquecer e lembrar os portugueses que todos os sacrifícios que passaram foi graças ao seu governo, foi graças à vossa atuação de bancarrota que deixaram o nosso país. O Sr. esperava que o Sr. Deputado me fizesse uma pergunta, pelos bichos colocou a pergunta ao CDS. Portanto, também não tinha nenhuma questão para nos colocar porque nós provámos no Governo que estávamos preocupados com a recuperação das empresas, da situação de bancarrota que deixaram o país e as dificuldades que as empresas passaram deve-se à vossa governação, deve-se aquilo que vocês fizeram enquanto governaram. Faliram graças àquilo que os senhores fizeram à vossa bancarrota. Portanto, o PS aqui devia ter vergonha em falar aos portugueses na situação de recuperação das empresas porque foi o PS que deixou as empresas em bancarrota em situação difícil. Muito obrigado, Sr. Presidente.